Olá, eu estou aqui de volta em mais um episódio da série de estudos do Encontro com a Palavra. Eu sou a Ana do Ecap e hoje a gente vai dar continuidade à primeira bem-aventurança, ser pobre em espírito. A gente ouviu falar de Pedro, do exemplo de Pedro sendo pobre em espírito e agora a gente vai entender um pouquinho mais do que ia ser isso na prática. Jesus subiu com os discípulos ao monte com o intuito de ensiná-los a ajudar as pessoas que estavam aos pés do monte. Então ele estava formando os discípulos, ensinando como viver, como ensinar, como cuidar, para que quando eles descessem, eles fossem usados por Deus para curar as pessoas, livrar aqueles que eram cegos, tristes, oprimidos e realmente completar o propósito de Deus na Terra. E entenda que ser pobre em espírito é ser ninguém. Parece meio pesado, né? Quando você já é alguém, talvez você tenha um cargo, seja um médico, seja um empresário ou você esteja agora se colocando no mercado profissional, na sua família e você tem que abandonar tudo isso para ser ninguém. Mas isso é ser pobre em espírito. É essa humildade que o Senhor quer de nós. E eu já vou explicar. Moisés, por exemplo, passou 40 anos ali morando na corte egípcia e naquele momento ele não era ninguém. Ele não tinha um propósito e ainda não tinha entendido por que Jesus tinha deixado ele ficar vivo, por que ele estava morando ali, mesmo sendo hebreu. E aí acontece, chega um momento em que vem uma santa inquietação no coração dele e ele começa a se revoltar com o que acontece com o povo dele, com o povo hebreu que era tanto oprimido pelos egípcios. Só que Moisés ainda não tinha muito bem o discernimento e age da forma errada. Ele mata um egípcio para defender os hebreus. E ali ele não teve escolha. Ele saiu correndo, se escondeu em Midian. E aí, por sorte, ele encontrou Getro, que deu a filha dele em casamento, formou família e passou os outros 40 anos se tornando alguém. Então a primeira parte da vida de Moisés foi sendo ninguém ali, sem propósito, sem saber o que Deus queria da vida dele, qual era a vontade de Deus lá no Egito. Depois, os próximos 40 anos, ele ficou ali exilado em Midian, não podia aparecer na frente dos egípcios, senão ele seria atacado. E ficou apacentando as ovelhas do sogro dele, do Getro. Então, naquele momento, ele começou a formar algo que ele seria no futuro. E chegou um momento em que o Senhor encontra ele, explica o propósito e fala, eu te escolhi para que você liberte o povo hebreu. Sabe o que você queria fazer lá no passado? Agora eu vou te ensinar a fazer direito. Você vai libertar todo o povo e vai levar para a terra prometida. Nesse momento, se encerra outro ciclo na vida de Moisés. O primeiro ciclo sendo ninguém. O segundo sendo alguém. E nesse terceiro ciclo de 40 anos, os últimos 40 anos da vida de Moisés, ele passou descobrindo o que Deus pode fazer na vida de alguém. Moisés conduziu o povo no deserto para chegar até a terra prometida. Óbvio que teve uns percalços no meio do caminho. Mas naquele momento, ele descobriu o que o Senhor queria fazer na vida dele. E é dessa forma. De repente, você é um novo convertido, está vendo esse vídeo agora e não sabe muito bem como se tornar alguém ou como ser usado por Jesus. Saiba que antes de você encontrá-lo, encontrar o seu propósito, você estava como Moisés, sendo ninguém. Mas você está vendo esse vídeo agora porque Jesus está te tornando alguém e quer te usar. Então, assim como Moisés, mesmo com os medos que ele tinha, abriu o coração para ser usado por Deus, Jesus também quer te usar. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe ele com um amigo que precisa ouvir essa palavra. Aqui do lado tem sugestões de outros vídeos para você clicar, assistir, ser edificado. Embaixo, aqui na descrição, você vai ver um link que dá acesso a todos os cursos do Ecap. São cursos que vão te ensinar o básico da palavra de Deus, para você ter um panorama bíblico e entender o que é esse universo da palavra, o que é a vida de Jesus. Eu sugiro que você comece pela introdução dos evangelhos também. E aqui embaixo tem o botão de gostei. Também se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos. Até mais!